Ah não, não, não. Galera, mais um jogo de terror. E dessa vez é a UCN, Ultimate Custom Night. Ai meu Deus do céu, foi uma renda certa, quer ver? Tá, falei galera, eu sou o Caio e vamos jogar a UCN. O que que poderia dar de errado, né? São 50 animatrônicos pra gente escolher. E os animatrônicos aqui não são nem um pouco fáceis. Nada dar de errado aqui. Ou não. Vamos escolher os animatrônicos. Eu vou escolher a turma do Funtime. Escolher... Cadê? Funtime Foxy. Funtime... Funtime Chica. E o Funtime Freddy, cadê? Eu não tô encontrando o Funtime Freddy aqui não, gente. Tá, esses daí são os Funtime. Agora vamos colocar um dos Mediocre Melodies. Eu vou colocar quem? Vou colocar o... O Needbear. O Needbear. Tá. Vou colocar o Molten Freddy. E vou colocar... Não, fica de estranho. O mesmo animatrônico na mesma sala. Se bem que o Leonardo não é o Molten Freddy. Tá, vamos selecionar outro que não seja ele. Eu vou botar o Funtime Freddy que ele é mais fácil. Tá. Vamos lá. Eu selecionei... Alguns, tá. Os contratos eu já sei porque eu vi vídeos do Godenot jogando esse jogo. Bora. Bora, 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 bora. Ok, começou. Começou, começou. Começou a nossa querida UCN. Que não é nem tão querida assim, né? Muito odiada por vários. Ei, olha o Funtime Foxy ali. Tá, ele vai me pegar duas da manhã aqui na escritura ali na cabine dele. Olha lá. Hora do show, duas da manhã. Ele vai me atacar duas da manhã, mano. Não tô com medo agora. Agora eu me borrei todinho. Tenho que dar uma olhada na... Vente. Que que é isso? Que isso? Que isso? Ai, é o Funtime Freddy. Não, não é o Funtime Freddy não. É o... É o Phantom Freddy. Fechar isso aqui. Pô, montei o Freddy, não vim atacar eu. Vou olhar de novo aqui as câmeras. Tá, a hora do show, duas da manhã. Não, quem de boa falou comigo ali, hein? Nada. Que isso? Ah, é porque eu botei a Funtime Xica. Fecha. Fecha. Pra ninguém me pegar. Eu tenho que estar cuidando com a bateria também, né? Que é aquilo dali, mano. Eita, o Motão Freddy tá vindo, hein? Nada aqui. Nada. Aparece o botão de boa aqui. O que que é isso? Ai, é o Funt... Eu sempre falo Funtime Freddy, mas não... É o Phantom Freddy, hein, gente? Reseta que a gente... Tá, o Motão Freddy tá vindo. Nada aqui. Ah, meu Deus do céu, mano. Eu tô me borrando todinha aqui as minhas calças. Que que é isso, mano? O Candy... É o Candy boa ali, o Candy robô ali. É, mano. Quem que é o... O Afton que abre uma pizzaria com animatrônicos do mal? É, o próprio Afton, né? De novo Funtime Chica? Tá, vamos lá, né? Cadê? Ele ligou o ventilador. Eu vi... Alguma coisa. Eita, pela... Eita. Hora do show, 4 da manhã. Eita, menina do céu. Vixe Maria. Ai. 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 Coisa ali, coisa ruim. Bora, 3 da manhã, mano. Tô perto de acabar. Nada. Só tem o Phantom Fox ali. A 20! O Motão Freddy tá aqui. Mano, eu não botei a JJ aqui, não. Eu botei. Não, eu não botei a JJ aqui, não. O que que eu faço com ela? Um novo... Personagem apareceu, alguma coisa assim? Tá, o Motão Freddy tá... Ai, Minirinas! Eu amo você. Eu tenho até o bonequinho de vocês aqui em casa. Meu Deus do céu. Morri. Eu não botei o Phantom Fox apareceu. Gente, na hora que o Phantom Fox apareceu, eu tomei um susto. Mas, tipo, não foi assim. Eita. Foi assim. Meu Deus! Eu quase... Eu tô dizendo aqui, eu quase... Eu quase me borrei, mano. Tá, vamos selecionar o Zé Matrônico de novo. Eu não botei a JJ, hein, mano? Naquela lá... Naquela jogada. Eu não vou botar o After porque eu tenho muito medo desse... Desse... Desse Scrap Trap aqui. Não, 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 não. Não quero colocar o Scrap Trap. Não, 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 não. Selecionar zero de novo. Tá. Dessa vez eu vou botar... Só um. Eu vou botar... Só um, que é pra ninguém me atormentar. Eu vou botar quem? Vou botar quem? Eu vou botar o... Tá. O Fredão. Só que eu vou botar cinco, Fredão. Que é pra ficar mais difícil e desafiador também, né? Bora. Bora pra noite. Ah, eu falei ressaltar que a história da Juca aqui... É que o Golden Fred, ele pega o Afton antes dele morrer lá na pizzaria Simulator... E traz pra cá pra ele sofrer muitos dias e muitos dias. É uma parte da história do... 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 Botei só um. E tá ali ele já, ó. Deixar as portas fechadas. Sim. Na Venti não vai ter ninguém porque eu não coloquei o Molten Fred. E não coloquei mais ninguém. Tá, eu só coloquei o Fredão. E olha que ressaltar que o Fredão ele tá... Ele tá... O Fredão ele tá... Ele tá cinco. Ele tá mais difícil, hein? Epa, epa, epa. Ah, é. Eu tenho que resetar a Venti quando começar a coisar o teto ali. O teto não. As coisas. Tá, vem pra cá. Ah! Ah, meu Deus do céu. Agora que eu vi que ali em cima tem a máscara do Enardo, velho. Do Enardão. Mano, esse Candy Boa aqui, ele era pra ser o animatrônico mesmo. Igual o Mini Music Man. Tem... Epa, a Venti. Cadê? Resetar a Ventilation. Tá, o Fredão ainda tá ali. E já deu uma da manhã. Bora. Bora. Ah, velho. Assim só com o Fredão não tem graça. Eu vou resetar aqui o jogo pra botar mais animatrônico, gente. Porque só com o Fredão ele não dá... Não tem graça. Agora eu vou botar a Turma dos Consertados. Dos Weedreds. Vou colocar o Weedred Chica, o Weedred Bonnie. Não, Night Marione não. Não, Night Marione. Não, é Marione mesmo. É Puppet. Golden Fred. Cadê os outros Weedreds? Só tem esses Weedreds? Ah, são poucos. Não, eu não quero esses bichos aqui. Eu quero outros bichos. Sem ser esses. Tá, se só tiver esses Weedreds eu fico feliz. Que aí vai ser um desafio a menos pra mim. Bora. É o Weedred Foxy... Não, o Weedred Foxy não. É o Weedred Chica e o Weedred Bonnie. Que é os que eu mais tenho medo dos Weedreds. Porque a Weedred Chica ela tem a boca arreganhada assim. Bem grande, mano. E os braços dela são tipo se fosse as veias dela pra fora. E o Weedred Bonnie eu não preciso nem falar, né? O Weedred Bonnie não tem cara. Logo ele é mais assustador porque... Dá pra gente ver o negócio robótica dele. Bora. Nada. Nada aqui. Não. Será que eles vão vir nas ventes? A Weedred Chica vem nas ventes, meu Deus do céu. E ela vem mais rápido do que o Moot em Fred. Já lhe ressaltar isso, hein? Cadê, meu Deus do céu? Fecha aqui. Eita, eita, eita. Resetar a ventilation. Aqui nas câmeras tem o quê? Nada. Eu tenho que ficar de olho na bateria, hein? Tá, o Weedred Chica ainda tá ali. Ai, meu Deus do céu. Quem de boa falar comigo? Eu fico... Eu fico cagado quando o... Quem de boa ali fala comigo? Que ele fala com a voz robótica, assim, ó. Alguma coisa. Aqui, o Weedred Chica ainda tá... Tentando vir aqui, mas eu já fechei a venta. Ou seja, ela não vai vir pra cá. Eu tô com medo do Boa não aparecer aqui do nada. Eu tenho que ficar de olho na sala também. Porque se ele aparecer na sala... Ô, JJ, eu não te botei, não. Tu sai daqui. Eu só fechei aquela porta ali que ela sai. Tá. Entendi. Eu penso que o Weedred Bonny é o Weedred Foxy, mano. Aí eu sempre olho nessa câmera aqui pra ver se tem alguém aqui. Só que não, não tem ninguém, não. O Goldão! O Goldão! O Goldão! Meu Deus do céu! O Goldão apareceu aqui pra mim, mano. Então foi isso, galera. Essa foi a Ultimate Custom Night. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve e compartilhe. Se vocês quiserem que eu jogue mais da Ultimate Custom Night. Com outros animatrônicos que eu não botei nessa. Vocês botem nos comentários. E vai depender da visualização de vocês. Mas então foi isso. E até o próximo vídeo. E... Tchau!